A CIDADE NO BRASIL Mas eu não sei o que me deixa, oh Qualquer coisa em você não tourna, oh Mas ao longo de mim, tudo se torna, oh E não tem nada, não tem nada, não tem nada Os ricos, 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 ricos Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada E não tem nada E eu ainda não tem nada Eu gosto de fazer isso E eu ainda não tem nada E 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 não tem nada